Olá pessoal, boa noite. 18 horas e 13 minutos, dia 18 do 11. Vamos lá, segunda-feira volta no mercado brasileiro, teve feriado na sexta. Então aqui é o petróleo, o petróleo Brent entrou uma reação numa zona de suporte, mas não mudou praticamente nada, deixou um 9,1 de compra, ok? Mas cuidado que tem LTB bem em cima. O light idem, mesma coisa. O minério de ferro, uma reação, pullback, mas nada demais, médias caindo, provavelmente vai parar por aqui e voltar a cair. O nosso CWZ na sexta-feira caiu e hoje teve uma leve alta, 0,33, não mudou nada, bem feio, continua numa zona de suporte. O Dolar Ines precisa corrigir, está corrigindo após 5 dias consecutivos de alta, normal, corrigir aqui para 9, armou 9,3, tá? 9,3 já está armado. O ideal é que corrija mais um pouquinho e vai custar na 9, essa média de laje. O Dow Jones corrigiu, desarmou o setup da 9, eu falei no vídeo final da semana, e agora um PC bonito, hein? PC bonito, um candlezinho de amplitude bem pequena, candle de dúvida. E na zona de suporte, PC ponderado, superou a máxima, compre, stop bem pequenininho. O SP500, a mesma coisa, PC também, vou abaixar o gatilho, abaixo um pouquinho, está vendo que a máxima é menor. Ó, então eu faço o deslocamento do gatilho. Também é um PCzinho, numa zona de suporte topo anterior. Esse é o trade que eu gosto, hein? Vamos ver. E o Nasdaq, idem, abaixa o gatilho também, ó, PCzinho, zona de suporte, vamos ver se amanhã entra volume e joga para cima. A Petrobras, a ADR da Petro, chegando lá na LTB. Eu não vejo nada, está muito difícil. A única compra que teve foi o COI, tá? Foi o homem cabeça a ombro, ó. Tá vendo? E o stop aqui foi o que deu certo na Petrobras. A Vale, a ADR, repique, zona de suporte, eu falei que é um suporte muito importante, está fazendo o repique. Até a 9 e provavelmente vai voltar a cair. Já perdeu o LTA também, está vendo? Vai bater aqui, provavelmente é isso, né, ó. E depois pancada para baixo. Provavelmente, mas pode ser. Bitcoin, Bitcoin segue firme e forte, ativando o 9 e 3 hoje. O 9 e 3 um pouco afastado da 9. Aí dificulta a colocação de stop, né? O stop original do setup é aqui, só que está acima da 9. Então, eu colocaria mais ou menos aqui, ó. O Russell, corrigindo também, setup ponto contínuo. É, vamos olhar aqui o que agora. Rapidinho. A Europa, Milão caiu forte. 1 e 20, PC de venda, alertei no vídeo final de semana. Bela venda. Chegou a cair. Aí entrou uma recuperação aqui no suporte, ó. Zona de suporte. O índice Merval deixou uma chute em start. Quem quiser vender, perdeu a mínima, dá para tentar vender. Mas é perigoso vender, né, tendência de alta. Seria uma contra-tendência. O Nikkei segue lateral, nada fazia. Índice russo. Ih, devolveu toda aquela alta, né? Deve ter sido semanal. Vamos olhar o semanal, então. Então, é, o semanal ativou a venda, 9,2, que eu alertei. Coloca o stop aqui em cima, tá? Entrada hoje, stop ali em cima. Tendência de baixa é venda. Hanseng. Hanseng segurando na 21 ponderada. PCzinho ponderado. Igual o Dow Jones. E o Shanghai, esse está feio, né? Esse eu não estou vendo nada, tá? Vamos ver o Ouro. Ouro reagindo na 21. Olha que beleza, tem um PC de compra. No semanal, deixa rolar, não faz nada, tá? Ouro no semanal, PC de compra. E no diário? Diário é venda, ok? É um 9,2 de venda, se perder a mínima de hoje. Então, diário é uma coisa e semanal é outra. Já perdeu LTA, ouro é venda, tá? No diário. A prata, idem. Venda no diário. Deixa eu ver o semanal. Semanal é um PC de compra, tá? Até marca não tão bonito. Porque já penetrou muito o topo anterior. E o gás natural ainda não rompeu. Fica de olho, tá? Tá preparando o rompimento, o volume vem melhorando. O índice VIX segue em queda. Fez o pullback, bateu na 9, já entrou venda. 9,4 de venda pra amanhã, o índice VIX. Título dos Estados Unidos de 10 anos. Nada demais hoje. Correção de 0,50 ou de 20 anos de 0,25. E o título brasileiro, paradão também, 0,30 de alta. O EURUSD, vamos dar uma olhadinha, rapidinho. O EURUSD esticou na venda, chegou na zona de suporte, fazendo um pullback pra nova venda. 9,3 de venda já armado, tá? Tem espaço pra subir mais um pouquinho até as médias. Deixa eu ver se teve alguma coisa boa hoje. EURINI, pullback também. AUDUSD, pullback, 9,3 de venda. AUDICAD também, pullback pra venda. Ah, tá dentro do canal de alta, ó. Reagiu no canal de alta. Será que vai lá em cima de novo? Ah, eu não sei, né? Ele vem trabalhando assim, ó. Aí, façam suas apostas. Já deu entrada. Stop tá aqui, ok? Vamos ver cripto rapidinho. Eu vou ver se amanhã eu faço um vídeo de cripto, tá? Hoje não deu. Ethereum, correção, deu entrada, né? Mas não andou, ok? Vamos ver se anda a partir dessa semana. Final de semana, geralmente não anda mesmo. Mas tá trade correndo, onde é que tá o stop? O stop tá aqui. Aqui foi a primeira entrada, ó. Que coisa linda. Barra, elefante, ignição. O stop tá aqui, tá? O alvo do Ethereum agora é 3,460 e 3,560. Binance. Nada a fazer, lateral. Dodge. Dodge. Deu entrada aqui de 9,3, tá? Estopou. É aquilo que eu falei, ó. Ó. O stop fica desprotegido. Aí, se que andou, foi, ó. Te estopou. Ontem, bateu na 9, entrou reação e agora tá querendo ir. Só que eu não vejo entrada não, tá? Tá muito esticado no semanal. Eu acho bobagem tentar compra em Dodge. É muito perigoso comprar isso aí agora. Teve a compra já. BCH, nada. Solana aqui também é importante. Foi embora, ó. Ó lá. Foi embora. O stop aqui embaixo, ó. 9,3. Ativou, não andou. Tá vendo que legal, ó? Ativou esse dia aqui. Dia 14. Quinta-feira. Não andou, mas o meu stop tá protegido aqui embaixo, ó. A 9 protegendo. Por enquanto era a 9. Aí reagiu no dia 15. Sábado ele travou de novo. Aí a 21 já vem proteger teu stop. Ó, a 21 já superou. E ontem pancadão pra cima com volume. Hoje também, tá? Bonito, hein? Rompeu o topo histórico, né? Entradinha que eu gosto. Avalanche, eu gosto também desse ativo. 9,3 ativado aqui, ó. 9,3. Belo trade aí também. Já bateu no alvo. Dash também bem bonita, hein? Bem bonita. Deu a minha comprinha aqui. Foi lá em cima. Voltou pro back. 9,2 de compra ativado hoje, tá? Stop aqui embaixo. 9,2. Link. Link também. PCzinho, ó. PC de livro. 9,4. Não foi 9,4 que eu perdi a mínima do anterior. Belo trade também, Link. Tem espaço pra subir. Neo. Neo também interessante. Bateu pro becô e já arrumando compra, tá? E baseão gráfico em se passar. ICP. ICP. Lateral. Uni. Lateral. Aptos. Aptos deu entradinha aqui. 9,3, tá? Atom ou Atom. Não sei. Deu PC, tá? Aqui. Foi embora. Bate na média de 400. Segura. E hoje tá indo de novo. E rompeu aquela lateralização. Lateralização. Teta. Teta linda. Olha o PCzinho do Palex. PCzinho aqui. Foi embora. Setup da onda. Caminho livre, tá? Teta. SNX. Também. Bonita. Rompendo lateralização. Olha a setinha aqui que eu já tinha deixado pra vocês. Volume forte. Vale a pena SNX, hein? Graficamente, tá? Não sei nada de fundamento dessas empresas. Dessas criptos aí. XTZ foi embora, ó. Olha lá. Rompeu, foi embora. É isso, cara. Lateralização. Rompeu, foi embora. Já tinha dado entrada aqui, ó. Foi embora. Lindo, lindo, lindo. Super calçado. Stop. Fez o pullback ontem. Hoje puxou. Demais. KDA. Também linda. Todas praticamente iguais, né? Idênticas. As rompendo lateralização de fundo. Matique. Opa, coisa linda. É, ô. Setup da onda. Ativou. É... Sábado. O Ripple. Olha o Ripple, cara. Meu Deus. Que isso. É. Agora não tem o que fazer, não, tá? Foi embora. Espera um pouquinho. Cardano também. Olha a coisinha. 9,3. Tá? 9,3. Também rompeu lateralização. Tudo tá indo. Com o manado do Bandudá foi também, ó. Trades igual. Vários ativos fizeram esse trade. Rompendo lateralização. Pc ponderado. Sandy também foi embora, ó. Pc ponderado. Rompeu lateralização, ó. Voltou e agora vai deixar um 9,3 pra amanhã, tá? Algo. Algo foi aqui também, ó. Foi embora. Bonito. 9,3, tá? Setup. 9,3 tá dando show aí nas Criplos. Stop aqui embaixo. CRO. Aqui foi mais confusinho, né? Tá vendo, ó. Ativou. Tá correndo. Stop tá aqui embaixo. 9,3 também, tá? XLM. Ô, coisa linda. Aqui é a entradinha. 9,3 foi embora. Deixa eu ver o lucro. 90% aí. Lindo, lindo, lindo. Tá? Com volume, né? Demais, hein, esse ativo. Putz grila. Cardano. Também. 9,3 foi embora. Com o manado do Bandudá, já falei, né? Tá, peraí. Deixa eu ver. Eu perdi um pouco aqui. Tá, agora eu acho que eu achei. Jasmine. Nada. Lateral ainda não faz nada. É só esperar romper, né? CKB também nada. Deixa eu ver CKB rapidinho. Não. DGB, por enquanto, tá interessante, hein? Tá rompendo lateralização. Eu fiz pro Beck. 9,3 também, tá? 9,3 armado. SLP. Opa. Esperar romper também. Bonitinha. Mil Sats. Não. Feia. Raka. Ainda tá feia, Raka. Flock. Já foi, né? Flock. Bonk. Ih, já foi também. Olha, rompeu lateralização. Deixa eu ver o lucro. Putz, cara. Senta ideia. Eu falei. Bonk. Flock. É tudo coisa boa, né? Shiba. Shiba. Ativou 9,3. Stop tá aqui embaixo, tá? Ó. Levantar um pouquinho. Não andou. Pep. Pep já foi também. Nada a fazer agora. Espera aí. Com referência. 1, 2, 9,3 ativado já, tá? Já ativou o 9,3. O Stop tá aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Baby Dodge. Nada. E o If foi embora, né? O If foi embora. Entradinha 1. Entrada 2. E... 9,3 armado. Beleza? Se fechar assim, você marca aqui, tá? Se não, virar 9 pra baixo. Ativou, tem espaço pra buscar o... Já bateu no alvo, né? Tá novamente lá, 30%. Deixa eu olhar agora B3, rapidinho. É... Vamos ver. Vamos começar com o Ibov. Ibovespa segue feio. Olha que coisa feia, pessoal. É o cemitério mesmo. Só cruz, ó. Cruz, 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 cruz. Que coisa feia, cara. Meu, acho que... Não me lembro ter visto um dia... Umas... O Ibovespa 3, 5 dias assim, ó. Com cruz. Nunca me lembro disso não, tá? Não me lembro. Tá vendo? Olha, mercado parou. Parou. É sobe 0,1. Caio 0,1. Sobe 0,02. Caio 0,02. Tá aí. Bova, então, é a mesma coisa. Bova 11, nada a fazer. Se perder aqui é venda, tá? Só lembrando, Ibovespa... Tá no canal de baixa. Se perder aqui embaixo, dá uma complicada. Essa linha aqui de retorno e esse fundo. Bova 11, também, bem feia. Já tá no vazio gráfico, né? Se perder aqui complica, hein? Cuidado. É, o índice futuro, 0,02. Bem feio também. Também no canal de baixa, não vejo nada demais. O dia péssimo, né? Totalmente lateral. Nada a fazer. Nada, nada, nada. Ainda não rompeu a lateralização dos 60 minutos que eu mostrei pra você, ó. É isso aí, ó. Pera aí. Ô, droga. Pera aí. Deixa eu só pegar a setinha. Tem que esperar romper isso aí. Enquanto tiver média embolada, né? É o 60 que vai definir, tá, galera? É o 60 que você tem que ficar de olho. Suporte e resistência. Não tem outra coisa, tá? É 60 minutos. Tá mandando. O 15 também, claro. Vai ser um breakout no 15. Tá um pouco amplo, né? Tá vendo? O 15 totalmente lateral. Perda de tempo tentar trade aí, ok? Deixa romper. Aí você vai pegar um belo trade, provavelmente. Ou pra cima ou pra baixo. É ter paciência. O dólar. Vamos ver o dólar fraquíssimo também. Olha. Muito feio, tá? Ele tá brigando lá na 200 semanal. A verde, ó. Não vejo nada demais em dólar. Vou colocar no 60 pra ver. Também lateral o dólar, ó. Lateral no 60. Uma amplitude um pouco maior que o índice. E aqui é o retângulo, tá? Esperar definir também. O DI. O DI tá mais bonito. Rompeu, foi embora. Tá? O DI. Mesmo com baixo volume, foi embora. Indo buscar lá os 14. O BR20, tá diferente do EWZ. Olha como ele tá diferente. Não vejo nada demais. Boi Gold, segue bonito. Tendência magnífica de alta. Nossa entrada foi aqui, ó. Vamos ver o lucro. 4,40 por enquanto. 14 pontos. 1,6. Rompeu o topo histórico. E a picanha tá difícil, meu filho. O negócio é comer mortadela. Tô vendo muita gente fazendo churrasco de mortadela. Não sou muito enxergado, não. Eu gosto de mortadela, né? Mas churrasco eu nunca fiz, não. Mas acho que vai ser a saída, cara. Acho que vai ser o jeito. Ou se não, comprar shoulder, né? O shoulder. Shoulder. Childer, shoulder. É, cara. Tá feio. Olha a soja. Soja, soja, soja. Reagiu lateral, né? Espera deslateralizar. Existe esse termo? Nem sei. Acho que não. Tô inventando. CCM, milho. Ó, milho estopou aqui também. Um stop ruim. Agora bateu na 21. Segura, hein? Não gostei muito dessa correção do milho, não. Não era hora. Por quê? Porque ele já tinha corrigido aqui. Ele tá quase perdendo esse fundinho. Tá? Tem ainda LTA. O que dá uma certa tranquilidade, né? Uma. Vamos fazer o realinhamento, né? Eu tô realinhando, tá vendo? A LTA, pronto. Se quiser ainda traça aqui, mas essa não. Deixa essa aí que ele tá mais bonitinha. A 21 por enquanto segurando. No semanal, é correção normal, né? Correção normal pra 9, ó. Tranquilo. Dá pra corrigir tranquilo até 7249. Não pode perder. E o café? Café foi embora, Palex. Foi embora, coisa linda. Bateu no alvo. 55, neném. Show, show, show. Primeiro alvo atingido. Tem o segundo lá no 606. Vamos ver se vai. Só que agora tem que esperar uma correção, né? Belo trade, hein? Belo trade. Agora tem que esperar corrigir pra essa 9 aqui e depois tentar puxar de novo, tá? Mas já foi, né? Volumaço. Já foi. Nada a fazer agora. Vamos ver a Vale. Vale é isso. Chegou o Zorão de Suporte. Repique. Esticadona na venda. A venda foi aqui. Uma hipoteca de baixa. Chegou a dar um lucro de 8,40 semana passada. E agora entrando um repiquezinho. Mixa, mixa, mixa por enquanto. O YouTube segue feio. Perdeu zona de suporte. Mas o pessoal não tá com muita vontade de vender YouTube. Petrobrada que tá mais forte, ó. Foi embora, ó. Fez o pullback intraday aqui na LTB e puxou. 60 minutos a entrada, tá? Ó. Aqui, ó. PCzinho, tá? PCzinho. Foi aqui o lance, ó. Pullback intraday, 2,80. Tem que perceber. Você tem que bater o olho e já olhar isso, tá? O que que eu falei com a entrada que eu mais gosto no diário? É romper e vir aqui. Ele fez isso. Não, mas ele fez o pullback, ó. Isso aí foi um pullback, tá vendo, ó. Máxima pra mínima. Ó lá. O zig-zag. Tá vendo, ó. Você tem que já observar isso, ok? Aí tu joga no 60 e entra. Tivemos esse PC aqui também. E tivemos esse aqui, ó. Tá? E hoje parece que teve um power, né? Power breakout, ó. Coisa linda, linda, linda. Entradinha aqui, ó. 9,3 e power. 1,20. Tá? Deixa eu ver se teve tática na primeira hora. Não. Teve. Mas não teve gap, né? Mas foi um tática também, ó. 1,55 de lucro. Comprimento na primeira hora. Tendência de alta, bonita, hein? Na Petro, do 60. Banco do Brasil. Deixa eu ver o diário. Pullback, né? Pullback, feia pra caramba. Bradescão. Bradescão reagiu hoje. Mas não mudou nada. Repique, tá? WEG, feia também. Nada pra fazer. Eletrobras, feia. B3, continua feia. Lá vendinha aqui da B3, ó. 9,2. 1,70 de lucro por enquanto. Tá chegando no alvo 1, hein? 9,90, ó. Fechou nos 10, B3. Ó, que legal. Número bonito, 10. Olha que suportaço B3. Se perder aqui, meu irmão. Aí tu vai ver o que que é. O que que é venda pesada? O que que é venda pesada? Se perder esse suporte totalmente lateral, desde 2022, ó. Se perder aqui, vocês vão ver o que que é venda pesada. Deixa eu até marcar. Acho que o JP Morgan, o Morgan Stanley rebaixou o Brasil, né? Rebaixou o Brasil não. Falou que o Brasil é venda, tá? Não é pra comprar ação brasileira. Acho que foi o Morgan Stanley. México também. Brasil e México. Fala pra esperar que vai ficar mais barato ainda. É mole? Vamos ver se eles acertam. Pelo jeito, vão acertar. Paz Macira. Olha o Ambev aí, ó. Pendinha, vendinha. Tá aí, 2,20 de lucro. TSS PC de venda, tá? Vídeo de final de semana. Bipac. Bipac rompeu, mas não foi. Tá bem devagar, Bipac. Volume melhorou. Rente. Rente teve a notícia do balanço e depois voltou tudo, né? Fechando, querendo fechar gap, tá? JBS. Feia, cuidado, ativou venda, tá? Engolfo de baixa e... Qual é o nome disso? Claro, elefante de ignição de venda, tá? Se perder esse fundo, aí complica. SUSB. SUSB já deu compra aqui e foi embora. Equatorial. Não ativou a barra elefante, tá? Tem que superar essa máxima. Embraer. 9,3, ó. Mais um 9,3 aí na Embraer. Vamos lá, deixa eu ver todos e todas. Azul. Olha, azul. PC de venda, tá? Vamos ver o lucro. 4,30 por enquanto. PCzinho de venda na azul. Semanal segue feia. Vazio gráfico, azul, tá? Vazio gráfico, alvo. Na casa dos 4 reais. Beleza? 9,1... 9,4 de venda e 9,1 de venda também. Bem feia, azul. Azul da cor do mar, né? Onco, onco perdendo suporte, mais um, né? Fundo histórico, perdendo fundo histórico, onco. Happy Vida. Também feia pra caramba. Vazio gráfico. Segue o 9,2 aqui de venda, ó. Peraí, deixa eu ver como é que foi isso aqui. Ah, não. Esse 9,2 foi estopado, tá? Foi estopado o 9,2. Foi estopado. Beleza? Segue venda, né? Tendência de baixa. Alvo lá na casa dos 2 agora. Beleza? 2 reais. Semig. 3, voltou tudo. Tec N. Deixou uma barra elefante de venda. É, uma barra elefante de ignição, mas tem muita barra grande. Então ela perde um pouco a... A potência dela, tá? BR Foods. Ó, não gostei, hein? Deve ter perdido uma LTA, hein? Deve ter perdido a LTA. Olha, se perder essa LTA, complica, hein? Cuidado, tá? Cuidado aí. Deixa eu ver se eu consigo complicar isso. Se perder a LTA aí, complica, hein? Não tá muito certo, não, mas é isso, tá? Cuidado aí, tá? Pode chamar uma venda pesada aqui, hein? BR Foods. Tecnos, já falei, né? Pimã do Barsi. Epa, é venda, hein? 9 e 1, tá? Ativou o PC de venda também. Tá vendo o PCzinho que eu mostrei pra você, ó? Marquei a mínima igual, mínima igual, mínima igual. Perdi, eu coloco o stop lá em cima. Tá? Stop aqui, ó. Um centavo acima da máxima do movimento corretivo. MDA branco, 9 e 4, V, 9 e 4, V, né? Pullback também na zona de suporte. Ó, já meteu o 9 e 4, lá. MRV, perdendo suporte também. Situação delicadiça de MRV. Casas Bahia. Casas Bahia. Olha lá. Breakout. Lindo, lindo, lindo. Estilo Power, né? Perdendo fundo histórico. Fundo histórico. Mais um. Casas Bahia. Ultrapar. Também venda. Já foi. Alvo 17,35, né? Tudo gráfico, tá? Tô falando gráfico, né? Tô falando pra vender, não, tá? É venda porque perdendo suporte é venda, né? Já foi, tá? Semig. Voltou tudo. Mas por enquanto é pullback. Dá pra recuperar até em cima das médias. Vamos ver amanhã. É a minha Cine devolvi, cara. Devolvi 9 mil reais. Putz grila. Tô com 211. Cheguei até a ter prejuízo. Hoje eu só entrei na Bolsa tarde, né? Saiu o balanço, né? Saiu o balanço de quinta-feira. Mas por enquanto não mudou nada, não. Tá na mesma ainda. Semanal tranquilo. Agora, se perder essa 21 aí, acho que dá uma complicada. Pode ser um topo duplo, hein? Tá? Pode ser um topo duplo. Eu ainda tô segurando as minhas. Que vai ter dividendo, vai ter também... Eles vão dar um... Cinco reais por ação, né? Que eles fizeram uma redução de capital, né? Entendeu? Então vai sair cinco reais por ação. Só que eles estão esperando pagamento em dezembro. O XPML comprou, né? Um percentual de alguns shoppings da Cine. Então foi dois bilhões mais ou menos. Um vírgula oito bi. Então agora em dezembro, dia 13, eu acho que vai ter o pagamento. Quando pagar, eles vão... Eles vão marcar a data do... Data ex. Entendeu? Eu, por enquanto, vou ficar dentro. Porque cinco reais vezes doze mil, eu vou ganhar só aqui sessenta mil reais, né? Porra. Eu não sei como é isso. Se o preço continua o mesmo, se é descontado do preço. Eu nunca participei de... De... Redução de capital. Engraçado. Nem sei como é isso. Então, por enquanto eu deixo. Sinequanon. Mas graficamente está ficando feio, tá? Cristal Brasil. Venda, né? Pô, isso aqui era uma baita ação. Natura também feia. Lateral. Papel lateral, pessoal. Olhou média assim, desiste, tá? Desiste. Não tem o que fazer com média assim. Tá? Aí, coisa feia, cara. Tem que esperar abrir. JSLG. Também perdeu suporte. Ambi pá. Não vejo mais nada em Ambi pá. Volume caiu bastante. É neve. Olha, é neve, pessoal. Meu Deus. Salve aqui, ó. Deixa eu colocar. 10,60, tá? Espa de pilha e chão. Também feia. É a bolsa que está acabada. Acabou a nossa bolsa, pessoal. Acabou. É sentar venda e ser feliz. 9,3 de venda aqui, ó, lucro, ó. 14%. Ó, outro aqui, outro aqui. Meu Deus, cara. Só venda linda, ó. É trabalhar a venda, pessoal. Alugar e vende, porra. Entendeu? Aluga e vende. É fácil. Taxa de aluguel é barata, a maioria das vezes. Dá uma olhada antes. E cai dentro, porra. Tá perdendo aí vendas maravilhosas. Casa Bahia. Que mercado assim, cara? É venda, entendeu? É trabalhar com venda. 90% tá caindo dos ativos. Já falei isso há meses que eu tô falando pra vocês isso. Eu nunca tinha visto a bolsa assim na minha vida. Romper TH é a maioria dos ativos caindo, né? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Porra, desde 2007 na bolsa. Aí, o resultado é esse aí, ó. E não melhora. Cada dia é pior, volume secando. Nunca teve esse fato. Entendeu? Nunca teve um fato desse na bolsa desde 2007. IBOV rompendo TH e 90% dos papéis caindo. Que seja, 70%. Quedas de 80%, 70%, 60%, 90%. Nunca teve isso, cara. E toda vez que IBOV rompeu TH, os ativos estavam, porra. Setor imobiliário subindo 300%, 200%, varejo voando, entendeu? Então, por quê? O nosso índice é totalmente errado, né? Esses 10 papéis tem 50% da bolsa. Dois, quatro, seis, oito, dez. Tá vendo? Ainda aumentaram muito o IBOV. O IBOV antigamente era 50, 60 ações. Agora tem, acho que, quase 90. Então, tá praticamente igual ao IBX100, né? O IBRX. Então, esses 10 papéis tem 50%. E esses 10 papéis estão mais ou menos bons, ó. Né? Petro tava ótima. YouTube ótima. Banco do Brasil ótima. Bradesco tá mais ruimzinho, né? WEG excepcional. Eletra tava muito bem também. Sabesp, Itaúsa. Tudo top. E Vale lateral. Não fedia muito, apesar de ter o... Tava lateral. Tava lateral há três anos. Então, foi isso, cara. Eles subiram. Fez o IBOV romper TH. Mas o resto tá o lixo, cara. Um verdadeiro lixo, nossa bolsa, tá? Se você conseguir mostrar aqui, ó. Peraí, ó. Um lixo. Completo lixo. Eu tô falando há anos já. Há um tempão, ó. Ó o gráfico anual. Aí. Olha. Quando uma azul vai cair 70% com o IBOV romper TH? Nunca. Quando uma Cogna vai cair 60%? Esse ano. Fora se pegar 12 meses, é pior, hein? Tá? 12 meses, azul, ó. Ó. Olha lá. 72% de queda. Né? Ó. MemeGlu. 57% de queda nos dois, ó. E Duque. 54,49. Olha. Então, no ano, caindo com a Refú 47. Açai caindo 46. Cara, é muita coisa isso. É muito. Pra quem rompeu TH é muita coisa, tá? Isso não vem de agora, não. Isso já vem, ó. De três, quatro meses já tava até pior, eu acho. Muitos ativos dão até pior que isso. Ok? Ah, eu fui mexer na minha lista, ferrou. Puta, eu vou ter que colocar tudo de novo na ordem. Não era aqui que eu queria mostrar, não. É aqui, ó. Ah, sacanagem, cara. Putz, grila. Agora. Toda hora tem que mudar aquele quadro lá. Aí, ó. Tá vendo? Olha lá. PDG, 98 de queda. IFCM, 93. J.Fem, cara. 90. Americanas, 90. Olha. Gol, 86. Americanas subindo 300, 400%. Ainda tá caindo 90, cara. Olha. Pra tu ver o problema, hein. Gafisa. Porra. Não existe isso, cara. Tá vendo? Olha. Tudo vermelho, pessoal. Ah, o que tá subindo é pouco. Que só isso tá subindo, ó. Ambipapo é exceção, né. A gente não sabe o que tá aí. Talvez fechamento de capital, né. Nada justifica essa alta. Embraer é a boa. Cine, a minha Cine, também. Excepcional. Atomico, né. Especulação pura. E Mafriga é boi gordo, né. Marco Polo, boi gordo também. BR Foods. É... É, setor agropecuário. Relógio. Olha lá. Só. Aí depois altas bem modestas, né. Tá vendo? Bem feio, tá? A situação da nossa bolsa. Tá um negócio assim. Deplorável, cara. E a tendência é piorar. Vai sair pacote, mas não vai adiantar não, galera. Entendeu? Difícil adiantar. Vamos lá. Vai seguir o gráfico, tá? Vai seguir o gráfico. Por enquanto, trabalhar com venda. Olha o Braskem. Olha o Braskem. Olha a venda aqui. Coisa linda. PC de venda, ó. 16% de lucro. Média caindo. Média junta. Se prepara pra abrir média. Média abrindo. Tá vendo, ó. Junta. Opa! 21% caindo, ó. Aí já é o sinal. Treidaço, ó. Pegou. Vendinha aqui. 22% de média abrindo. Tem chance de pegar um treidaço aí. Uma fortíssima tendência de baixa. E vim bater aqui, ó. Ainda por cima. Vamos lá ver o que que subiu hoje. Fazer um vídeo mais curto hoje. A minha Oi, eu consegui sair. Tá? Larguei. Eu não vi, né? Chega a bater em 2, 3 mil. Senão eu ia zerar. Tava perdendo 5 mil e pouco. Hoje eu recuperei quase 3 mil. Né? Então eu perdi 2 mil e pouco. As minhas 8 mil eu tinha saído, né? Tava com 8 mil. Aí fiquei só com 3 mil. Se eu tivesse com as minhas 8 mil, eu ainda saia no lucro. Eu consegui vender só no 1,90. Que eu só abri o computador à tarde, entendeu? Aí tava 1,95. Quando eu olhei aqui, eu vendi. Eu vendi aqui, ó. Aqui, ó. 1,95. Tá? Sai fora da minha posição. Se eu tivesse visto, né? Foi até bom não ver. Senão eu poderia ter saído aqui logo. Então tá aí. Oi, BR. Sai fora, tá? Perdi 2 mil, mas tava perdendo 5. Tá bom. É assim mesmo. Não vou ficar não, porque não tem nada aí, tá? Deve ter sido alguma notícia. É um repique pra nova venda. Cuidado, hein? Deixa eu ver se melhora. Olha a Gafisa, cara. Porra. Gafisa bonitinha, hein? 9,1. Olha o 60, barrilhão. Mas aí leilão, eu acho. Não, não foi leilão, não. Atom. Segue firme e forte, ó. 9,1, né? Deixa eu ver o lucro. 21%, hein? Porra. Recrução. Vejo nada demais. Vamos ver semanal. É, semanal tá com 9,2, tá? CSN, uma alta estranha hoje. Não é hipoteca, tá? Mas lembra. Deve ter notícia, certamente, com esse gap, né? Cibave. Repique pra venda, 9,2. Unipar. Opa, essa matou a galera, ó. Essa matou, porque a galera vendeu esse quenso, superou a máxima. Pessoal, tem que recomprar. Aqui foi um pivô de alta também, né? Ó, já na quinta-feira. 9,1 ativado no semanal, ok? Ser ou não ser. PC, né? Tá, ativou o PCzinho. Medi-stop aqui embaixo. PPC que eu não gosto muito, que faz o zigue-zague. Vamos ficar de olho pra ver se vai ter stop ou não. Sequoia feia. Deixou uma chute em star. A gol subiu, rompendo o topinho anterior. Lateralização, né? Mas tá dentro do processo maior de lateralização. Banrisul, repique. Grupo CA, também um repique, após perder suporte. Viveu, nada. Qualicorp lateral. Emiglu, lateral. Cuidado, se perder suporte complica. Compra só se quando romper lateralização. Triunfo, lateral. Use minas, repique pra venda, 9,3. Cogna, feia. Light, feia também. É, tá bem feia a bolsa, tá, galera? Bem feia. Ah, americanas, ó. Shooting star, tá? Americanas subiu, 9,1, ó. 9,1. Eu comentei no vídeo, final de semana, né? Eu, claro, que eu não ia entrar, porque o stop é muito grande, tá? Mas quem entrou, teve um lucro de 82%, ok? Ah, não, foi mal, pessoal. Abriu aqui, ó. Tá? Foi mal. Deixa eu ver com o gap que abriu. Abriu com gap de 27. Nem por ser. Aí é muito ruim pegar, né? Aí é muito ruim, mas mesmo assim, pelo setup, deu um lucro de 50%, tá? E deixou uma chute star na 80, na suquita e na fronteira do gap, que é a saída. Aqui é a fronteira. Num gap de baixa, essa é a fronteira mais forte. E essa aqui é a fronteira mais fraca, ó. Então, quem pegou esse trade aí, se deu bem, tá? Saiu aqui certinho, ó. Né? Saiu bem demais, ainda caiu 45%. E deixou uma chute star pra amanhã. Se perder essa mínima, pode vir jogar aqui ainda em 5,30, tá? Vamos olhar os 60 minutos. Rapidinho. Por enquanto, é uma correção pra 21. Ficou muito longe a 21 dos 60. Ele tá corrigindo. As máximas vêm caindo. Não teve superação de máxima ainda, ó. Ó, tá vendo, ó. Então, o que você pode fazer? Esperar superar uma máxima, tá? A ponderada. Chegou. Então, tem um PC ponderado. Então, tem um PC ponderado aí pra amanhã. Na merda. Tinha esticado muito. Só maluco compra um negócio desse, né? Aqui em cima, ok? Aí toma pau mesmo, tá? Não tem pena, não. Ó, 47% de prejuízo quem comprou lá. Mas o que que teve legal hoje? É isso. Mais nada. Beleza? Então, vou nessa. Um abração. Fique com Deus. Até amanhã. Até amanhã.